Ó, presadinho, ó, se eu te contar que existe um paciente que ele pode estar com uma saturação igual a minha aqui, ó, a minha tá 96, 95, o cara tá com uma saturação de 95 igual a minha, mas ele está muito mal oxigenado, presado, tá mal, tá mal, o oxigênio não tá chegando nos tecidos, esse cara tá mal, só que a saturação dele tá de 98. Quem é esse tipo de paciente? Vou te contar aqui na sacada da enfermagem. Olá, presadinhos, Pedro Omar, enfermeiro, faço conteúdos pra ajudar você a seguir a sua vaga na enfermagem e fique esperto. Então, vou te falar quem é esse paciente que pode ter uma saturação que não é fidedigna, presado, que tá saturando 98, mas é mentira, sabe quem é esse cara? Vou te contar, mas primeiro deixa eu falar um pouquinho do oxímetro, né, presadinho, que é um parâmetro muito importante, não é sinal vital, tá bom? Se a gente fala em sinal, não, são cinco sinais vitais, oximetria não é sinal vital, mas é um dado extremamente relevante, prático, né, na nossa prática clínica é muito importante a saturação de oxigênio. Presadinho, a saturação normal, qual que é o valor, você lembra? 90 a 100, 90 a 100, Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia, pode olhar lá, tá bom? Porque tem prova aí, tem gente que fala 95, 93, não, 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 90 a 100, pode ver lá que a fonte é fidedigna. Presadinho, o oxímetro de pulso, ele capta a saturação de oxigênio do sangue, ele capta, o que que ele consegue ver? Ele consegue ver o quanto de oxigênio tem lá ligado na hemoglobina. O hemoglobina fica esperto com o nosso oxigênio, ele é transportado para todas as células através da hemoglobina. Tem a hemácia, o glóbulo vermelho é a hemácia, dentro da hemácia tem lá a proteína, a molécula de hemoglobina. A hemoglobina é a que transporta o oxigênio. Tudo bem, Belezeixo? Tá, o plasma, ele transporta 2% do oxigênio. 98% do oxigênio é transportado pela hemoglobina. 2% diluído no plasma. Tá, Belezeixo, deixa eu te contar que quando você pensa num paciente queimado, você já pensa onde a fumaça afogou, né? Onde afogou a fumaça. Será que esse paciente queimado, ele não inalou fumaça? Porque ele inalando fumaça, ele inala o monóxido de carbono e outros gases, presado. Ocorre que existe lá uma molécula chamada a carboxyhemoglobina. Não é uma molécula. A carboxyhemoglobina inalada, tá? O que ela faz? A carboxyhemoglobina. Ela vai e entra na hemoglobina. A carboxyhemoglobina, você inalou, ela entra no sangue e entra lá na sua hemoglobina. E ela compete com o oxigênio, presadinho. O oxigênio, óbvio, sai fora e entra a carboxyhemoglobina. Sai a oxyhemoglobina e fica a carboxyhemoglobina. Resumindo pra você, o oxigênio foi expulso da molécula, presado. O oxigênio saiu, entrou a carboxyhemoglobina. Só que o oxímetro, ele não sabe diferir a carboxyhemoglobina da oxyhemoglobina. Vai estar saturando 95, só que é de carboxyhemoglobina. Lascation. E o que você vai fazer? Como é que você vai pensar nisso? A clínica é soberana. Isso eu falo, toda aula minha eu falo. A clínica é que manda presado. A gente não trata da doença. A gente trata do doente, certo? A gente trata do nosso paciente. Tamo junto? Então você tem que olhar a clínica. Como é que esse cara tá? Certo? Então é pancadaria. Fica presente pra oximetria no paciente que queimou, que ele pode ter inalado fumaça. Tamo junto, pesadinho. Sacada da enfermagem. Pancadaria. Até a próxima aula. Obrigado pela atenção. Tchau.